Seu origem é coberta de glória, é que vai ser o inverso valor Seu destino é vencer sempre, sempre, salve a minha mulher que é presente Que a Paraná é feliz e valente, que os fortes e a maior razão É da terra, a alegria do corpo, a Paraná tudo e o coração É da terra, eu me colar, meu cardirão se qualiza e promissão de batata e o amor É da terra, eu me colar, meu cardirão se qualiza e democrats A fulha é uma festa, só tem bagulho no top, me dá porrada, eu peço. A fulha é uma festa, só tem bagulho no top, me dá porrada, eu peço. A fulha é uma festa, só tem bagulho no top, me dá porrada, eu peço. A fulha é uma festa, só tem bagulho no top, me dá porrada, eu peço. A fulha é uma festa, só tem bagulho no top, me dá porrada, eu peço.